Eu, quando eu não realmente amo, a minha fé é assim Quando eu não tenho rodes que escrevi E elas de novo, eu me cariço Me despedacei, o cristal quebrou E o que eu senti? Amor, 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 amor Amor, 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 amor Eu te abriu, o amor, amor, amor O meu Estou me duvendo O meu de amor Dentro de mim O meu de amor E esse amor possa morrer sem nada com medo E a noite e fé morreram com dor E esse amor possa morrer Sem nada com medo Na porta do amor e a noite e fé morreram com dor 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 E esse amor possa morrer sem nada com medo Na porta do amor e a noite e fé morreram com dor E a noite e fé morreram com dor E a noite e fé morreram com dor E a noite e fé morreram com dor